Olá, meus amores! Estou de volta com mais uma dica para o nosso canal. No vídeo de hoje, iremos aprender o passo a passo desse lacinho super fofo. Olha os detalhes, pessoal, desse laço. Me lembra muito uma borboletinha. Vejo uma borboleta nesse laço. Eu amo borboleta. E venho dividir com vocês o passo a passo aqui no nosso canal, que vai entrar para a série gastando pouca fita, tá? Vamos precisar somente de dois pedacinhos de 17,5 cm. Ele fica com um tamanho de 7,5 cm. Daí, ó, para fazer parzinho, colocar no biquinho de pato, na xuxinha, na faixinha, fica aí critério de vocês. Esse laço eu vi em um vídeo estrangeiro. Eu amo essas coisas diferentes. Quem me acompanha sabe que, né? Eu gosto muito de trazer laços diferentes para vocês. E se já gostou do vídeo de hoje, deixa aí o seu like. Se inscrevam aqui no nosso canal. Não esqueça aí de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma dica do canal. Me sigam lá no meu Instagram, que tá passando aqui na tela para vocês. Arroba Camila Mim de Dakar. Eu posto tudo em tempo real no meu Instagram. Então, sejam bem-vindos. Deixa aí o seu comentário do que você achou dessa lindeza de hoje. E bora lá para o passo a passo? Então, pessoal, é um laço muito fácil. Bem iniciante mesmo. Apesar de ter muitas iniciantes no começo, tem dificuldade. Eu vou fazer bem devagar, tá? Tá? Ó, vamos usar a fita... Vamos precisar da fita número 9. Eu vou usar o gorgurão, tá? Dois pedaços de 17,5 centímetros, como eu falei. O que que a gente vai fazer? Pra cada lado, vamos marcar 7 centímetros, tá? Pra direita, você coloca aí um alfinetinho. Ó, 7 centímetros para a direita e 7 para a esquerda. Desculpem o barulho dos cachorros, tá? Mas vocês aí que me acompanham sabem que eu só gravo vídeo nas madrugas. Infelizmente, pessoal, eu queria morar muito num lugar muito tranquilo, né? Mas a minha realidade é essa. Então, vamos lá. Ó, pra esquerda 7 centímetros e para a direita. Vamos começar com esse aqui pra esquerda, tá bom? Ó, primeira coisa que você vai fazer é pegar essa fita e jogar ela assim, tá? Dessa forma. Meio de ladinho. Aí, você que tá iniciando, né? Você que já tá experiente, só você jogar direto assim pro meio. Então, pra quem tá iniciando, eu vou dar a dica. Daqui pra cá, mais ou menos, quase 2 centímetros que você vai deixar de diferença, tá? Olha aqui, ó. Ó. Pera aí. Aí, você coloca aqui, ó. 2 centímetros, tá vendo? Você viu 2 centímetros? E aí, o que que eu, Camila, faço? Gosto de dar uma marcaçãozinha aqui, né? Nesse começo, tá? Pra ficar bem certinho ali. Então, eu passo o isqueiro. Agora, eu vou jogar ele pra dentro, tá? Bem rentezinho aqui no alfinete. Joguei, vou pegar um bico de pato e vou colocar bem aqui, tá certo? Tiro já esse alfinete, ficando assim essa parte. Agora, eu vou jogar, ó, pra frente essa parte também e colocar aqui do lado bem certinho. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar essa parte e jogar. Só fazer isso e jogar bem aqui em cima, tá, pessoal? Jogo aqui em cima. Aí, eu dou uma queimadinha aqui, ó. Ó, só uma queimada, tá? Com o isqueiro. Coloco o bico de pato aqui. Agora, eu vou pegar essa parte aqui e jogar pra trás. Só fazer isso aqui, ó. E essa pontinha vai parar aqui, ó. Jogo bem aqui, ó. Do ladinho, tá vendo? E dou uma organizadazinha. Eu arrumo bem direitinho. E aqui também eu dou uma queimada, tá? Só pra... Só pra... É só pra dar uma grudadinha. Aí, ó, coloco logo o bico de pato aqui. A parte da frente do laço é essa aqui, ó. A parte de trás fica bem um do ladinho do outro, tá? Vou tirar aqui, ó. Ó. Um do lado do outro. E coloco um bico de pato só. Aí, então, a primeira parte já tá prontinha. Bora para a segunda. Agora, vamos começar com a outra parte. Aqui, ó. Daqui pra direita é os nossos sete centímetros. Agora, eu vou fazer na parte que sobrou maior. Faça a mesma coisa, jogando assim de lado. Fazendo esse movimento aqui. E você que tá iniciando, você vai marcar aproximadamente, tá? Ó. Uns dois centímetros, aproximadamente. Aí, o que que eu faço? Eu gosto de fazer isso, tá? Mas não é... Você não precisa seguir. Eu dou uma marcaçãozinha aqui de leve. E feito isso, jogo logo aqui pra dentro. Bem rente no alfinete, tá? Ó. Dou uma acertada. E eu vou colocar aqui, ó. Um bico de pato. Tiro. Agora, jogo essa parte pra frente. Coloco bem certinho. E pego essa ponta e levo até aqui em cima. Fez isso. Dou uma armada. E aqui, você sempre deixa bem rentezinho, tá? Ó. E aí, eu vou... Se você quiser, ó. Já pode até dar uma queimadinha aqui. Que eu gosto dessas partes bem marcadas. Ó. Dou uma queimada aqui em cima. Já venho com outro bico de pato. E coloco aqui. Agora, é só a gente pegar essa parte e jogar pra trás. Pego essa pontinha e coloco bem aqui atrás certinho, tá? Arrumo. Tiro isso aqui. E vou, ó. Organizando tudo certinho. Um do lado do outro. Ah, ficou certinho? Coloco o bico de pato. Ó. Aqui é a parte da frente. E aqui é a parte de trás. A gente vai começar a alinhavar esse aqui, tá? Olha lá. Ó. Daqui pra cá, você vai fazer seis pontos, tá? Vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui quer desfiar, a gente já queima logo. Tiro. E aí, a gente vai terminar mais seis pontinhos, tá? Pegando aqui a outra parte, ó. Um. Agora, aqui fora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá bom? Ó. Agora, é só a gente puxar devagar. E aqui, ó. A gente vai, a hora que a gente vai arrumando, tá, pessoal? Viro e já entro com a minha agulha por dentro. Se você quiser, você já arremata. E é a hora que a gente vai dar uma arrumada nesse laço, ó. Eu gosto sempre de abrir, ó. O efeito que fica diferente, tá vendo? É que eu vou abrindo aqui. Dou uma leve cortada, tá? Que aqui eu acho que fica um pouco grande. Dou uma cortada. E deixa eu queimar pra não desfiar isso. Ó, pessoal. Eu não vou começar daqui pra lá, tá? Vou começar daqui pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, cinco. E o sexto nessa primeira ponta. Acerta direitinho e pega toda essa pontinha aqui, ó. Seis. Aí, vamos dar a continuidade. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, eu vou dar um nó aqui na minha linha e já volto. Agora, é só a gente puxar isso. A gente puxa. Entra com a agulha. O excesso. E agora, a gente vai organizar isso. Tá? Como eu falei, eu gosto de puxar essa parte. É só colar. Se você quiser fazer esse laço direto, você pode fazer também, tá? Eu gosto sempre de tá colando. Pego aqui, ó. Passo a minha cola quente. E junto. Ó. Junto. Acabamento. Ó. Dou aqui a primeira voltinha. Dois voltas, tá? Nesse lacinho, duas voltinhas, tá bom. E queimo aqui pra não desfiar. E já colo aqui no meio. Tá? E aí, pessoal. Agora, é a hora da gente arrumar o laço. Se você tiver o spray de cabelo, você coloca. A andalonita. No tamanho da fita número dois. E depois é só a gente colar isso. Olha que lindo que ele fica. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça aí. De deixar o seu like. Compartilha muito, muito este vídeo. Que assim você me ajuda no crescimento do canal. Até um próximo vídeo e tchau, tchau.